A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou dolar o projeto da rua do Rio Grande do Sul e a rua do Rio Grande do Sul e a rua do Rio Grande do Sul e o investimento do Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul é bem a gente, a gente vai dar em oferta. A proposta é justamente para mim, como a gente está vinculando a decisão para provar a relação à administração pública, sobre favorar e assadar ao municipal. Com isso, é como a Suprema, e a Suprema, que chegou neste período, nós temos a edição do filme, assim, e que eu tenho entendimento da Corte, porque não é muito, por um alcançado. Então, nós temos o Supremo Tribunal Federal, o SEM, o Supremo Tribunal Federal, uma decisão vinculante. Houve um alcançado por quê? Porque toda a decisão da Corte, o Edo, que foi discutido, ou voltando a provenda pelo Supremo Tribunal Federal, os municípios realmente estavam decididos para recontrar a notícia ou não lendo a administração pública. à Corte, agora é o buraco da Rua Sul Legislativo, que é uma decisão de quaternose da plena da Corte, com o prejuízo de Palma, com a presença de Palma na Corte, pela Corte e pela Corte, porque teve aquela primeira reforma do Poder do Tribunal Federal. Então, para a proposta da ministra Cale Núcio, estava encontrada sobre a regração da Pneira, com a atividade da equilibrada, sobre a regração da Corte e da Pneira, e sobre a prévida da com esses equívocos. Já foi um lei em determinado da raça e posta do domínio de ratificação que o excedidor se ajudou, sendo ele sendo partenegado o domínio do Controdutório e da empresa que são coronários do governo do processo e o governo do processo legal, que é o discurso do domínio de paz e o excedente do fundo da Constituição do Controlo. Bom, foi apresentada por 14 anos, que era o que tem nesse estudo, portanto, será a diferença ainda, posteriormente, mas ele é do que os outros sentidos com essa resposta. Bom, Carina, nós temos mais destaque e que acompanhando o grudalto doANS, tratava-se do governo do Conjunto das ambas nidades diretas de um constitucionalidade, desde 1143 e 1743, durante 1833 e 1338. Toda a vontade do governo weta está no início. Uma coisa de 4 comé. Se tem 1 na 4king em uma das 11 Trainwuz, outro ministro do governo weta, ele para 11 particolar, 3 maus. em 1838, em 1838, igual que tinha um novo problema de comunidade das relações da União da República União, sendo que as denúncias têm outro problema, sem outros problemas a serem tratados. No caso, a Associação de Monetário Brasileiro, encaminhada no primeiro domingo, constitucional nº 41, em 2003, da reforma da República União, notava que, então, incluindo a cobrança pelo evento federal, Estado de Superior União, e contribuição previdenciária, com a alíquota não poderão acessar interior à da contribuição dos servidores tutelores de cargo do Perfeitura da União, de um posto arsenal. O opção 203, o que o nome jogou é a ação em um procedente. As outras ações, as Associação de Monetário de Constitucionalidade 3183, 3143 e 3184, foram apresentadas pelo Partido da República, que é a contribuição dos servidores públicos da República e do Brasil na união da Associação do Magistrado do Brasil e o que é que o governo, por exemplo, foi o contrário da República, da Constitucional 41. Entrou o governo porno de 30% desses acordados em cedo e das canções. O governo brasileiro, assim, começou justamente esta semana, querendo um desenvolvimento com os acordos. O contexto é que o governo, incluindo, atualmente, a partir do governo com o lucro da Quarta-feira, um debate no cenário de referência do Tribunal Federal. Um debate acabou arrendo, por vezes, a ligamento da questão de ser ligado de alguns determinados expositivos, quantas outras agências que foram ligadas a certamente, que também podiam ser ligadas em outro momento. Outros dispositivos foram considerados como violência à Constituição de 88, isso é importante para os dados não prejudantes. No início do ano da União da Constituição, 41 de 2003, que foi a resolução do artigo 17, do entro das Constituição das Trasjetórias da Constituição de 88, esse, sim, tomou a maior parte do julgamento da Sessão de Quarta-feira da Constituição dos 1 minutos sobre a sua invocação do artigo 17 da ADCP. O artigo 17 na União da Constituição dos 1 minutos sobre a invocação do artigo 17 da Lá, também, ferindo a certa forma violadora da cor, por certa coisa, seria bem-vindo que nós, no final, não se vamos para a eliminação desse servidor, para ajudar com a rentabilidade. Hoje, no fim, se portanto, tivemos uma dotação de 104 no nosso artigo 1 da Emenda 41, no qual nós sabemos, no redor da clave, a reserva do plenário, para evitar a forma inconstitucionalidade do reclamo de dispositivo, sem necessário, no mínimo, seis votos e seis números, para o pleno ou sem inconstitucionalidade. Quando nós chegamos, cinco votos de a forma, na espera, a avaliação da 1ª, da 3ª, do pleno, da 1ª e da 1ª, do pleno, da 3ª e da 1ª, do pleno, do pleno, do pleno, do pleno, do pleno, do pleno, para se não perder o voto na minha parte de a 2ª, não posso evitar a mais a licença de participar da sessão dessa semana. Inclusive, não é que, para que, além da complexidade, é claro, nos governamentos, nos governos, a gente tem que fazer essa discussão, em mesmo tempo, porque, primeiro, é que eu não ordem ainda a autetuação da Júta, no primeiro número, e, segundo, a relação da questão de trânsito, para se passar para que o pleno, que aconteça muito maior, porque, para a estrutura de verdade, da mesma maneira, quando a manhã destacar no início, na sessão de 12ª, pode não caracterizar, se destacar, no meio da na encostada, o sistema da Rá que tem em concordar de realidade, Nesta sexta-feira da quarta-feira, começou-se também com uma reação específica, tendendo que for ouvir a votação tanto a ponto, que a pessoa chama-se o tabu no plenário, ou ouvindo o exame perdido o negócio da menina. Todos os grupos da reação, pelo menos, das pontas específicas. Comunos a ter mais exercícios da lei, a gente faz com a finalidade. Então, neste momento, neste contexto, você tem essa treta, na verdade, de forma bonita, para explicar para o nome da violência. Comunos a presença, se acompanharam o pedaço do plenário e o processo. O processo atratói, na portanto, em essas condições, na certa parte, se documenta um voto que não é necessário para se completar no seu propósito do plenário. E ainda, o voto vai ser diminutado, um vento e um belo de um conto, e uma questão, não é seguramente um conjunto no plenário, que dentro do plenário. Claro que a gente acompanhar no direito do plenário, no quinto do plenário, no nosso encontro de todas as semanas. Ainda, por um dos fatos da sessão plenária da quarta-feira, na noite de banho, o destaque da sessão plenária da quinta-feira do plenário supridente do Mato Grosso. Porém, na unidade, o ASTF acolheu o pedido da Conferência do Regulado da República, e ainda terminou o ativamento do empérico contra o senador Linde Bento Parias, no décor de novembro de aneiro. Ele foi acusado de descumprir na decisão do céu, quando era pelo plenário do ASTF, no centro de novembro de aneiro. Agora, sazou, aliás do sábado. Agora, vamos passar para uma outra sessão plenária, como na quinta-feira, plenário do Supremo Tribunal Federal, de anúncio a dois de setembro de novembro. No momento, ela foi realizada na sessão plenária da quinta-feira, por uma denúncia feita pelo Ministério Público contra o atual senador do deputado Vila de Janeiro, Linde Bento Parias Filho. Foi lá o acusado de não cumprir a decisão do céu do Tribunal de Justiça do Estado, e foi lá o prefeito da cidade de Médio Iguaçu, em 2006. Logo, o próprio Ministério Público pediu o ativamento da denúncia, por vários últimos documentos que controlem as acusações. na quinta-feira, na quinta-feira, na quinta-feira da quinta-feira, mas que o daquinta da quinta-feira, no entorno do sucesso da cidade da quinta-feira. Aí, eu dei o contato, em muitos, pela quinta-feira do império, que a quinta-feira da quinta-feira, no ministério Público, que ele tenta a criatura da denúncia. Então, no papo, o primeiro, em um dia, um momento, o começo da abelha, e até o segundo, um momento, que o começo da época, o começo da época, o momento, o momento da cena, o momento da cena, o momento da praia, Bom, vamos lá. de doutora pública. Então, é um próxido que tem contatado dois anos de doutora, que tem trabalhado nessa ideia desmotiva do Paraná. Mas o quanto é provado é que alguns mais, porque, então, os dois têm ação de agentes, mas que não me notiza, depois fazia alguns grupos particulares do seu deputado. E para a convenção, oferecem os doutores de doutor do salário, e fatas especulares. O diólogo do deputado, primeiro, concorda, em um idiostante, o diretor da da corporação. Ainda não. Se você for do seu deputado, ele pode ouvir o chinelo e você pode, então, que no nosso deputado, não vai ser feito. que tem o que ver se me apoiar, e até o que ver se e em todo o seu deputado, Mas, pelo menos, tem uma questão de tratamento de robôs. Na comitê-la, desmolada por uma questão de função criminal durante a semana. Porém, a humildade, os unidos recebem a balança da segunda parte da Associação e Política redoram o perdido tanto nessa entrada de encontro de personalidades, a respeito do eclomativo do Conceito Superior da Magistratura do Estado de São Paulo, 7,850 de 2001, que é por uma organização de serviços materiais que chamam-nos dos cartelos do Estado de São Paulo. No meio dos minutos, então, agora, que a lei da Constituição do lado de ser aplicado é para o término do sétimo concurso realizado no Estado. A parte do setembro, agora, em seu final da Lei de São Paulo, é do Tribuneiro de Estudar, que é para a organização de Duciara, para ter por dois anos. Os detalhes desses movimentos da quinta-feira, dia 22 de setembro de 2019, no próximo evento, eu vou ter um pouquinho depois do trabalho.